Pessoal, nós mostramos este mês, essa semana, aquela complicação lá na escola Glorita, Portugal, né? E agora teve mais uma ação em outra unidade escolar. A escola lá da Taiçoca de Fora, que foi arrombada. E sabe o que os ladrões levaram? A merenda dos alunos, minha gente. E olha o detalhe, atenção, pela segunda vez, a ação criminosa acontece na troca de turno dos vigilantes. Aí eu fiquei assim me perguntando, será que tem gente passando a fita? Ou os ladrões ficam esperando a hora certa de agir? E outro detalhe, nessa troca que houve dos vigilantes, dos seguranças, não foi tipo um chegou, o outro saiu, não. Ficou uma lacuna ali desprotegida. Por que será, hein? Veja. Mais uma escola da rede estadual de ensino é arrombada. Desta vez, Escola Estadual João Arlindo de Jesus, aqui na Taiçoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro. Foi no início da noite de ontem. Elementos entraram na escola pulando aquele muro. Olha ali, onde tem aquele alambrado, ali eles pularam e vieram direto aqui para a sala, a cantina. O local onde faz a merenda escolar. Daqui eles levaram botijões, levaram panelas, também levaram alimentação. Hoje, os alunos vão ficar só na base da batata e do suco de laranja, porque carne e outros alimentos, os bandidos levaram da escola. Vale salientar que é a segunda vez, neste semestre, que esta escola é arrombada. Os professores, bom, na direção da escola, estou aqui com o secretário. É a segunda vez no semestre, né? Segunda vez. Isso são episódios que ocorrem com frequência, não é de agora, já vem ocorrendo há muitos anos. E a nossa escola, a comunidade escolar, né, como um todo, pede clemência. Pede às autoridades que sempre façam a ronda periódica, porque são ocorrências constantes, né? O arrombamento aconteceu no momento que não havia aula no estabelecimento 18 e 30, né? Isso, isso. Foi na troca de turno, né? E quem vem sofrendo são os nossos alunos, porque o foco é geralmente a merenda, né? E o furto passado, ficamos uma semana sem dar assistência alimentar por conta do arrombamento. Tem muitas crianças que vêm pensando na merenda. Claro, aqui é uma comunidade carente, né? Necessita de muitas coisas, o desenvolvimento econômico aqui é um pouco difícil. Então, o que a gente pede às autoridades, principalmente a Secretaria de Segurança, é que sempre disponibilize uma patrulha para fazer rondas aqui, periódicas, entendeu? Para tentar minimizar esse incômodo que é uma constante. Olha, a Secretaria Estadual da Educação emitiu uma nota admitindo que houve o arrombamento, que foi por volta das 18 horas e 30 minutos, não foi danificado o patrimônio, diz a nota, mas diz o seguinte, que foi na troca de turno dos vigilantes. No momento, não tinha vigilante e um procedimento será aberto para saber por que não tinha vigilante naquele momento em que os ladrões invadiram a escola. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Parece, né, minha gente, que tem angu nesse caroço, porque algo de errado precisa ser verificado. Admitir também que houve tudo bem, mas quais medidas para evitar esta invasão poderiam ter sido colocadas para não permitir que os bandidos arrombassem a escola nesse semestre, a segunda ação criminosa da mesma maneira. Né, Coronel? Boa noite. É verdade. Boa noite, Diego. Fica difícil, né, para a atividade de polícia militar realizar uma atividade preventiva. Por mais que a viatura passe na rua, com luminoso, fazendo o seu policiamento preventivo, é muito difícil, porque nesses casos eles se aproveitam de estarem dentro do ambiente escolar. Não chama a atenção, lógico, a questão do horário e essa lacuna entre esses turnos de substituição por parte da vigilância. Agora, nós podemos lembrar que a Prefeitura de Aracaju fez algo muito interessante. Ela passou a monitorar as escolas através de câmeras, através de alarme, e isso tem surtido um efeito muito positivo com o atendimento por parte da Guarda Municipal de Aracaju. Eu acho que é um belo exemplo, deve ser copiado sim, né, e ampliado, né, todas as escolas do Estado devem prover a segurança de uma melhor forma, seja através dos equipamentos eletrônicos, seja através de um circuito fechado de TV, com monitoramento à distância, e seja também na situação de trancar, né, o acesso escolar, conforme já falamos aqui em outras ocasiões. E aí, nesse pouco espaço de tempo também, duas ações em escolas estaduais é outro fator que causa preocupação, porque aí você já vê a preocupação do pai porque o filho está indo para a escola, os educadores, os professores, os funcionários, todo mundo que está ali naquele ambiente, pensando e interagindo, né, naquela forma da atividade e perceber que existe uma insegurança para eles e a qualquer momento pode acontecer durante o dia, como foi na outra unidade escolar. Isso, Diego. Precisamos pensar em dois momentos. Precisamos pensar nos momentos que as crianças estejam dentro do colégio, para que se possa prover a segurança, e precisamos pensar no momento em que a escola esteja fechada, né, e não sofra esse tipo de arrombamento. Até porque a gente sabe que as escolas, na maioria das vezes, oferecem alimentação, existem equipamentos valiosos dentro da escola, computadores, né, então tudo isso deve ser protegido também. Importante lembrar para a comunidade que aqueles que souberem alguma informação podem realizar a denúncia através do 181, para que se possa chegar aos autores desse delito. É, o curioso é que foram já na merenda, né, alguém vai passar bem o final de semana depois dessa ação criminosa.